Música Nossa, Cássia, olha que incrível esse site da Multirio. Olha quanta coisa aqui. Jogos educativos, cursos, olha só. Muito legal. Volta lá no verde, por favor, Aline. Aqui? É, clica aí em reportagens e artigos. Olha que legal. Vários tempos passam, olha. O que mais que a gente tem? Clique em esporte, por favor. Ah, esporte vai ajudar naquele roteiro. Pois é. Tá carregado. Nossa, muita coisa interessante. Olha. Olha quanta coisa de história. Olha aqui, Aline, história dos esportes no Rio. Rio de Janeiro. Vai ajudar a gente a fazer aquele programa, não vai? Com certeza. Tá bem, mas que tal agora a gente conhecer tudo isso aqui mais de perto? Vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa, um Rio de Possibilidades. Eu sou a professora Aline Menezes e hoje eu estou aqui diretamente da Multirio com a minha colega Cássia. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, Aline. E já que nós estamos aqui, vamos então conhecer um pouco mais desse universo. Vem com a gente. A Multirio, empresa municipal de multimeios vinculada à Secretaria Municipal de Educação, foi criada em 18 de outubro de 1993. A empresa conta com equipes multidisciplinares e equipamentos de última geração, a fim de pesquisar linguagens e formatos, produzir recursos de aprendizagem, capacitar os profissionais de educação para a utilização das mídias em sala de aula e experimentar possibilidades tecnológicas em conteúdos curriculares. Para isso, a Multirio utiliza uma plataforma digital, proporcionando a interação das diferentes mídias, tais como TV, redes sociais, rádio, portal, dentre outras, oferecendo aos estudantes e a população em geral o que há de mais atual em produções educativas. Uau, Cássia! Quanta coisa acontece aqui na Multirio, não é verdade? Verdade, Aline. Inclusive, você tem ideia de quantos títulos a Multirio disponibiliza no seu portal? Ih, não tenho muita ideia não, mas eu acho que são muitos. Acertei? Acertou! Vamos fazer o seguinte? Então, fiquem ligados nessas imagens enquanto eu lhes passo algumas informações do portal. Em sua plataforma digital, a Multirio disponibiliza mais de 7 mil títulos. Podemos citar vídeos, podcasts, publicações, animações, jogos digitais interativos, séries com conversão para 3D, vídeos em realidade virtual, matérias jornalísticas, entre outros. Nossa, Cássia! Com tudo isso, fica muito mais fácil aprender e se informar, não é verdade? É verdade, Aline. Então, agora, vamos conversar com dois profissionais que nos ajudarão a compreender melhor o papel da Multirio dentro do contexto da educação do município do Rio de Janeiro. Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Bom, bem-vindos! Obrigada! Estamos aqui com o Paulo Roberto Miranda, ele é o presidente da Multirio, e a Simone Monteiro de Araújo. Ela é assessora-chefe da Assessoria de Articulação Pedagógica. Paulo e Simone, sejam muito bem-vindos e obrigada por participarem do programa Um Rio de Possibilidades. Muito obrigado, o prazer é nosso de receber vocês aqui. A gente vai ter um décimo, uma alegria! Obrigada! Obrigada! Paulo, podemos começar com você? Claro! Conta pra gente, então, um pouco do que seria esse universo da Multirio, quais são as principais entregas? Bom, a Multirio foi criada já há quase 30 anos, e ela foi criada com a missão de ofertar para a rede municipal de ensino recursos de educação. Ela partiu do entendimento de que esses recursos, além do ambiente, só da sala de aula com o professor e com o aluno, mas a oferta ao professor de recursos adicionais nas mais diversas mídias, possibilitaria um enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem na rede municipal do Rio de Janeiro. Ao longo desses 30 anos, nós completaremos o próximo ano, 30 anos, a Multirio vem desenvolvendo uma série de produtos que estão disponíveis no nosso site e em outras mídias, outros meios de acesso. Neste período, nós trabalhamos desde a geração de vídeos que são ofertados ou pela televisão. A Multirio opera um canal na TV paga, o canal 26 ou 526 da NET, e oferta uma programação de mais de 10 horas por dia de produtos que podem ser utilizados em sala de aula. Além disso, ela produz também animações, produz outros objetos de aprendizagem com múltiplas mídias e que estão disponíveis também para os professores no portal da Multirio. A partir do ano passado, ainda, desculpa, ainda, com o evento da pandemia, a Multirio se envolveu em todo esse processo processo de criação de produção das videoaulas, que foi um recurso, no início, um recurso emergencial, já que as escolas foram fechadas no início da pandemia, e que permitiriam às crianças continuar tendo contato com os conteúdos, com o desenvolvimento das atividades de aula fora da escola. A partir do ano passado, esse trabalho foi assumido, por exemplo, num espectro mais amplo pela Multirio, em conjunto com a subsecretaria de ensino da SME, mas aí com um trabalho mais orientado, a SME fez uma seleção de grupos de professores e com orientação da Multirio e conteúdos produzidos a partir do plano pedagógico da secretaria, se produziu, ao longo do ano passado, mais de 3 mil videoaulas para todas as séries, desde a educação infantil até a UEJA, para as diversas disciplinas, então essas microaulas foram produzidas, e aí, no ano passado, a Multirio também começou a olhar um pouco para um espaço mais amplo, e a Multirio também apoiar no desenvolvimento de uma plataforma, de um ambiente de aprendizagem que possibilitasse, que se utilizasse melhor, ou que se ampliasse a utilização das videoaulas. Foi a ideia de criar a Filiducopédia, que contém, além das videoaulas, ela oferece ao aluno percurso de aprendizagem, que contém desafios, contém um quiz com perguntas sobre os conteúdos daquela videoaula, e também tem links e informações para aprofundar aquelas questões, ou ir adiante, né, de um saiba mais. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre a Multirio? Pois é, mas a nossa conversa não termina por aqui, então fiquem ligados no próximo programa, que daremos continuidade a essa entrevista que ficou show de bola. É isso aí! Nós agradecemos a sua companhia em mais um programa, um rio de possibilidades. E aguardamos você no próximo. Até lá! Tchau, tchau!